E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Essa é uma pergunta interessante que eu tenho pra te fazer. O que vem primeiro? A depressão ou o sentimento de tristeza, de ansiedade? Ou é a... não sei qual é a pergunta que eu quero fazer. Como é que é a pergunta? Eu quero saber o que se vem... tipo assim, eu tenho essa porcaria, eu não sei se é depressão, o que que é? Eu tenho muita tristeza de vez em quando. Só que eu faço academia, treino, como direitinho. De vez em quando vem essa merda e eu não sei da onde vem. E aí eu começo a parar de treinar. Então eu não sei o que vem primeiro, se é eu parei de treinar e aí a depressão vem ou a depressão vem e eu parei de treinar. Entendeu? Eu nunca sei onde é que tá a origem do negócio que tá rolando. Você, assim, oscilações emocionais, isso é importante diferenciar, tá? Eu abro às vezes a caixinha de pergunta no meu Instagram, pra galera perguntar sobre saúde mental e tudo mais. E se essa pandemia afetou de alguma maneira a sua saúde mental, você não tá sozinho, você não tá sozinho, muita gente ficou mal. É porque você tirou um efeito protetor muito grande que é a socialização, você falar com pessoas, sociabilizar. Nas oscilações emocionais, são normais. Deixa eu diferenciar pra você. Quando a sua emoção, oscilações emocionais, elas podem ocorrer por um estímulo externo ou interno. Por exemplo, você tá chegando aqui no estúdio e alguém bate no seu carro. Um estímulo externo. Você fica pistola. Aí você fica bravo, você fica irritado, fica agressivo. Ocorre uma série de liberação de hormônios, uma série de liberação de neurotransmissores no seu cérebro. A gente pode falar depois. Que faz você ter uma sensação de irritabilidade. E acaba se tornando uma pessoa agressiva naquele momento. Com você ou com a pessoa que fez isso. Isso é uma oscilação emocional. Ou seja, a oscilação emocional, e pode ser por um estímulo interno. Você tá sentado aqui agora me entrevistando e vê um pensamento, uma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás. Ou um problema que você tem em futuro. E você fica triste. Fica borocochô, fica pra baixo. Então, uma oscilação emocional é uma oscilação pontual que ocorre devido a um estímulo interno ou externo perceptível. Esse pensamento, só pra gente não avançar ainda. Esse pensamento que vem do nada. Ele vem do nada? O que porra é essa? A gente chama de pensamentos automáticos. Ou intrusivos. Que são pensamentos que surgem na sua cabeça devido a crenças que você tem. A psicologia cognitiva comportamental, que é a linha teórica que eu trabalho, ela trabalha com a ideia de que o nosso comportamento e as nossas emoções são regidos por crenças centrais. Não são limitantes. Crenças limitantes é um termo incorreto. São crenças centrais que a gente desenvolve durante a nossa vida. E a gente não sabe direito aonde a gente desenvolveu e por que a gente desenvolveu. É devido a uma série de construções, de comportamentos que a gente teve. E essas crenças, geralmente a gente não tem muito acesso a elas. A terapia, ela consegue acessar. Às vezes o paciente, ele não manifesta verbalmente a crença. Por exemplo, o paciente com depressão, quando você vai tratar, geralmente tem uma crença de incapacidade ou insuficiência. Ele acredita fortemente que ele é incapaz e insuficiente. E ele acredita em que relação a ele, em relação aos outros e em relação ao futuro. Essa tríplice. Essa crença que ele tem, que dificilmente ele verbaliza. Eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa insuficiente. Essa crença, ela gera um padrão de pensamentos automáticos. Então a crença, geralmente ele não tem acesso. A crença, ela se manifesta em pensamentos automáticos. Por exemplo, um pensamento automático de uma pessoa que tem depressão e tem a crença de insuficiência, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer essa faculdade. Eu não vou conseguir fazer academia. Eu sou péssimo. As pessoas não gostam de mim. Eu não vou me dar bem para o futuro. Perceba que todos esses pensamentos têm a ver com a crença. É como se a crença fosse uma semente. E esses pensamentos saem dessa sementinha. E aí você tem que fazer um processo de psicoterapia para entender quais são os pensamentos automáticos que você tem. Porque são esses pensamentos automáticos que levam você a ter uma modificação emocional. Então você me pergunta o que vem primeiro. Vem o comportamento ou vem os pensamentos? Os pensamentos. Você tem um pensamento, esse seu pensamento determina o seu estado emocional. Então se você pensa, cara, o podcast está ruim, estou mandando mal. Você se sente mal, obviamente, com esse pensamento. E esse pensamento leva você a ter um comportamento. Essa emoção que você teve de ter se sentido mal devido a esse fluxo de pensamento leva você a ter um comportamento. Comportamento letárdico. De ficar mais na sua. De não fazer as coisas. Vontade de dormir para sempre. É, exatamente. Então assim, isso, Arthur, se você tem outros fatores de risco, se você é uma pessoa, por exemplo, sei lá, usar droga, tem relações interpessoais péssimas e tóxicas, uma pessoa que fica ainda mais alimentando esse tipo de crença que você tem, que você é incapaz e que você não vai conseguir. É realmente, cara, o podcast está horrível mesmo. Acho que é melhor. Cara, você se afunda. Você se afunda. Só que aí que mora o segredo. Essa crença, na maioria das vezes, ela é disfuncional. Ou seja, ela não tem base na realidade. Eu já atendi pacientes com depressão, que tem crenças de incapacidade, que estavam fazendo residência em medicina, que estavam administrando empresas de mais de 100 funcionários. Como é que uma pessoa dessa vai ser incapaz? Ela pode não se dar bem em um aspecto da vida dela, mas não é uma pessoa incapaz. Construiu uma empresa de 100 funcionários. Elas relatam também que elas enxergam, tipo assim, esse cara especificamente, ele enxerga a empresa, ele vê que ele consegue mandar bem nas 100 pessoas ali, ele gerencia tudo, mas ele acha que aquilo ali está por um fio de ser descoberto, que ele está mandando mal, na verdade. Exato. É isso, né? Também. E a crença, ela é uma situação que ela se liga e desliga. Então, na terapia, a gente monitora a atividade da crença. Então, você vê que o paciente, às vezes, está com... Ele relata. Você faz uma educação do paciente, explica para ele. Isso que a gente está falando aqui, você explica tudo em terapia para o paciente. Tem a crença, é desenho, eu tenho os slides que eu mostro para o paciente e tal, para ele entender essa dinâmica. E você pergunta, hoje você considera que a sua crença está quanto ativa? 80%. E aí você vê que o comportamento da pessoa cai. Aí um dia a pessoa está eufórica, melhora, quanto está a sua crença? 20% ativa. Quase não está me incomodando. E aí você ensina a pessoa a lidar com aquilo. A terapia, ela é um processo, antes de mais nada, educacional. Tá? Que deve ser aplicada especialmente em oscilações de humor. E aí, terminando de responder a pergunta lá atrás, oscilações emocionais que ocorrem devido a estímulos internos e externos, bater o carro ou pensar no podcast, pode te deixar ficar mal, pontualmente. Depois você melhora. A pessoa me pergunta, Acordei bravo e fui dormir feliz. Sou bipolar? Não. Você não é bipolar. Você teve uma alteração emocional que é perfeitamente normal. A normal seria se você não tivesse essas oscilações emocionais. Você acorda mal. Às vezes você acorda mal. Você vai dormir mal. Fica bem, meio dia. Enfim, qualquer coisa assim. Agora, se essas alterações emocionais ocorrerem e perdurarem no tempo e intensidade, aí é uma alteração de humor. Tanto é que nos manuais de diagnóstico, em psicologia, a depressão é um transtorno de humor. É um transtorno emocional. É um transtorno de humor.